Na planilha você vai conseguir analisar itens, você vai ter a análise de pareto e, por fim, o diagrama de pareto. Como essa é uma planilha 4.0, a gente tem a navegação das abas aqui por esses botões aqui no menu superior e as sub-abas aqui por esses botões inferiores. Aqui a gente vai ter uma abinha de instruções com passo a passo para você utilizar a planilha, aqui de dúvidas frequentes, sugestões, sobre a luz, depois a gente começa aqui com a configuração, a gente tem na parte aqui de relevância, a gente vai botar a porcentagem de relevância do alta, média e baixa, depois a gente vai ter aqui um campo para colocar os itens analisados, então o que a gente vai colocar, você vai escrever aqui o que vai ser analisado, a gente vai ter o indicador monetário ou numérico, a gente vai botar aqui qual item que está sendo analisado, você vai escrever aqui o indicador e ele vai gerar aqui a porcentagem do total para você. Depois a gente passa aqui para a análise de pareto, então a gente vai ter aqui por classificação de pareto, então a gente vai ter alta, média e baixa, a porcentagem acumulada, a porcentagem do total, o indicador e o item analisado aqui organizado por essa ordem aqui da classificação. Depois a gente vai ter, por fim, o diagrama de pareto, então a gente vai ter a análise aqui, o número de itens analisados, a relevância, quantos estão de relevância alta, média e baixa, a gente vai ter a separação aqui nesse gráfico de rosca, entre alta, média e baixa, e por fim a gente vai ter aqui o diagrama de pareto com o indicador aqui na barrinha em azul e a curva aqui do acumulada em vermelho. Chegamos ao final dessa planilha, muito obrigado!